Você tá se sentindo refém dos aplicativos de delivery? Quantas vezes nessa semana você comeu comida pronta? E você sabe como elas são preparadas e de onde elas vêm? Eu também não sei. Mas o que eu sei é que você pode preparar uma comida dentro da sua cozinha de um jeito prático, caseiro e muito mais saudável. E eu vou te mostrar que cozinhar não é nenhum bicho de sete cabeças. Então vem comigo desvendar os segredos da cozinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri